Bom pessoal, queria mostrar aqui um canivete da Luatec, o SLK-D022, ele acompanha esse porta canivete, vem com suporte para você passar no cinto também, bem bacana. Vocês podem ver, ele é todinho de metal, ele tem um corta-corda, tem um quebrador de vidro aqui, ele é todinho de metal, a empunhadura, bem bacana, para quebrar vidro é bem, uma pega muito boa, tá, ele é semi-automático, já vem afiado, bem bacana isso, ele tem uma travinha aqui para você destravar, para ele não fechar na sua mão, é bem bacana, tá, ele pode ser aberto aqui dessa forma, com o dedão, uma pega bem boa, e é bem bacana, bonito, e é isso que eu queria mostrar, valeu, obrigado.